Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de matemática que chega aqui no nosso canal. Desta vez, a questão é com a banca IBAD e envolve proporção. Então, você vai apertar pause no vídeo, ler a questão, resolver e depois voltar para cá para verificar o gabarito. Então, vamos lá! Tem questão da banca IBAD na tela. Pedro vende doces de dois tipos, brownies e brigadeiros. Os brownies são vendidos por R$6,00 e os brigadeiros por R$2,00. A cada quatro doces vendidos, 33 são brigadeiros e um é brownie. Em uma determinada semana, Pedro vendeu 132 doces e ele arrecadou com as vendas exatamente qual valor. Então, vamos lá trazer as informações do enunciado e utilizá-las para a resolução correta do nosso problema. Então, já de início, o enunciado afirma que Pedro vende especificamente dois tipos de doces, brownies e brigadeiros. No final, o denunciado também é informado que, em determinada semana, ele vendeu 132 doces. Ok? Então, nesta semana, a soma de brownies mais brigadeiros deu o total de 132 doces. É ainda informado que, a cada quatro doces vendidos, três são brigadeiros e um é brownie. Então, para cada brownie, há três brigadeiros sendo vendidos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar 1 mais 3, igual a 4. O 4 vai para baixo do 132 dividindo. E 132 dividido por 4 é igual a 33. Com este 33, eu vou encontrar exatamente a quantidade vendida de cada doce nesta semana citada no enunciado. Então, vamos lá. Para cada um brownie, são três brigadeiros. O meu 1, que é equivalente ao brownie, eu vou multiplicar pelo 33 que eu acabei de encontrar. 33 vezes 1. E o brigadeiro, que tem o número 3 abaixo, eu vou multiplicar também pelo 33. Então, o resultado destas multiplicações vai me dar exatamente a quantidade de cada doce vendido nesta semana do enunciado. Brownie, 33 vezes 1, é igual a 33. E brigadeiros, 33 vezes 3, é igual a 99. Então, foram vendidos nesta semana 99 brigadeiros e 33 brownies. Agora, qual o valor que ela arrecadou? No enunciado, afirma que o brownie custa 6 reais e que os brigadeiros custam 2 reais. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 33, que é a quantidade de brownie, vezes 6, que é o valor de cada brownie, mais 99, que é a quantidade de brigadeiros, vezes 2, que é o valor de cada brownie. 33 vezes 6, mais 99 vezes 2. Então, 33 vezes 6 é igual a 198. E 99 vezes 2 também vai dar 198. Agora, só vou somar. 198 mais 198 é igual a 396 reais, que é o nosso gabarito. Está na tela, letra B. Espero que você tenha entendido. Eu e você nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Valeu!